Eu não sei se ela fez feitiço, tá com uma coisa assim Eu só sei que eu tô bem com ela, minha vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem visto por todo mundo Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar E antes do galo cantar, já vou A noite eu vou pular, eu tomo a pão e jotar Já tomo uma no ar e mais dor Eu vim pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Eu perco mais uma noite à toa Eu não trai nem troco a minha patroa Eu vim pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Eu não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular Alô, neguinho, faz um dó maior aí Alô, colina B Grupo risueta aí Aquilo que era mulher Ela não te acordar cedo, saia da cama na porta do pé Só na sapatinha, só te chamar batalha, sabe a teu gosto Na bandeira da café Chocolate, bisgote, salada de frutas Suco de mamão Meu poço era filha linhão Uma coisa lá creia que a batata corada é um brilho bom Sentiu chegueira na mesma fatura do moço Ela tinha opção É, mas eu moro e ela desvejou você Como é que chega em casa isso? Chegou em casa outra vez, doidão Brinco, amigo Brinco, campeão, não sei razão Escolheram arroz do escorrião Apagadito, né? Outro som na batida de limão Eu avajo a uma capa Banana pro boco, eu sou pro gato Sardinha o cachorro, cachaça pro pato E tudo chovendo de tela e sapato Não queria papo Foi lá no purão Pegou três oitão Vou tiro na mão do próprio irmão Que quis se segurar E eu consegui te desamar Vou na rua de novo Entrando na balada, pulando a janela Seguando de fogo, rapaz ou a vela Cantou a viola, mulher de favela Dei um beijo nela Respegou A polícia chegou Eu não lembro Engana entrou E ela não te quer mais Bem feito Aquilo que era mulher Uh! Tia, negão Aquilo que era mulher, negão Aquilo que era mulher Vou dar um recado pra ela, pode? Manda aí, negão Agora chora na cama Que é lugar quente, mulher Aquilo que era mulher É isso aí Maravilha Muito boa Duas do Zeca Parabéns Zeca sempre manda Sempre manda Sempre é sucesso também Eu adoro Sempre é bem vindo Em qualquer roda de samba Em qualquer roda de samba Referência mundial Toma água aqui Que antigamente quando eu vim aqui Outra vez tinha um drink E aí, Nelson? Outra vez tinha drink Tinha churrasco E tal E aí, Nelson? Foi bom Sem contar na coxa de frango Que era mais ou menos O tamanho de escavaca O Sam pegou ali Pegou bonito Era de peru Uma parada assim Não era de peru Eu rebetei no dente todinho É um pernil Quase o tamanho dessa mesa Ele pegava Ele gosta Ele gosta Ele quer É, o DJ gosta Ele quer que adicione ele no Facebook No Orkut E no Twitter Topetudo O DJ Fábio TPT TPT de Topete Topacudo O que eu descobri aqui O DJ Fábio TPT Ô, Verginho Desculpa te cortar O Danielzinho do violão aqui Falou que o DJ Fábio Fica mandando mensagem Nascendo assim Boa noite Olha o míster aí Sacanagem Gente, adiante o irmão aqui Vou dar um recadinho Tá acabando de entrar o Tirica aqui Pra cantar pra vocês Fala aí Florentina Estamos recebendo recado do chefe aqui Gente, ó O recadinho pra vocês aí Florentina Florentina Vamos falar um pouco sério Vai, a gente tá Colina Birojo, né Robertinho Colina Birojo Colina Birojo Colina Birojo é uma casa Que tá realmente dando Dando oportunidade Pra novos talentos E lembrar também Que hoje tá sendo uma casa De show em Guarulhos Que tá trazendo muito Artista de renome E fortalecendo Nosso movimento, tá? É, tá certo Entendeu? Inclusive, amanhã Quem vai tocar junto com vocês? É vocês, Carrazão É, somos o Isueto Carrazão E o Grupo Bem Brasileiro São pessoal que veio de Recife Pra realmente tentar A sorte aqui em São Paulo Essa é a verdade Porque é complicado Esse nosso movimento Empresários de plantão Vamos olhar pra rapaziada aí Que... Exatamente E o Tirica E o Tirica O Tirica tá sempre lá, né? Todo dia ele tá lá Tão ouvindo falar do sertanejo O que o DJ quer com o sertanejo? O que vocês querem com o sertanejo, gente? É, cara No momento ainda Acho que ainda Eles tão organizando essa Essa data de início Que vai começar um sertanejo universitário lá Sertanejo universitário Mas logo, logo Essa casa também vai estar oferecendo Até um sertanejo Sertanejinho É uma outra opção, né? Pra quem Com certeza Em breve na cidade Esse público gigante que tem, né? Vocês são todos aqui de Guarulhos? Todo mundo Todo mundo de Guarulhos? Legal Todo mundo guarulhense Guarulhense, tá certo Guarulhense se espalha pelo mundo inteiro, né, cara? Certo Vixi Eu fiz uma viagem, cara Pra Fortaleza Voltando, a gente foi de carro, né, cara? Aí voltando Voltamos pelo Piauí, mano Paramos num posto de gasolina O cara era de Guarulhos, mano No meio do Piauí Ele viu a placa do carro Falou assim Pô, eu sou de Guarulhos também Sério mesmo? Vai estar de brincadeira Meu Deus, eu sou de carro Quanto tempo de viajar? Foi três dias Três dias pra ir Três dias pra voltar Meu Deus, que coragem Mas foi bom, foi bom Daqui até a Tibaia A gente já fica agoniado Tendo carro É, é verdade Meu, imagina Nossa, você era longe demais E você que tá assistindo a gente aqui Não percam quinta-feira que vem Toda quinta a gente tá aqui Das nove às dez Pra uma colina bia Recebendo sempre um grupo Que vai tocar lá na casa Com certeza O risueto que tá sempre lá É capaz de voltar aqui outro dia ainda Quinta-feira que vem tem a promoção, né? É a promoção Promoção aí dos seguidores aí Seguidores, só mandar no Facebook Ou do risueto Ou do colina bia Uma frase usando os dois nomes Colina bia e risueto A melhor frase, é mais criativa Ganha ingresso pra entrar lá Com certeza Não é? É o masculino e o feminino E o feminino Beleza Pronto, a gente já forma um casal De repente o casalzinho tá ali Tá, tá, tá Já ganha o casal Pronto Sam promoções Agora não é nem produções É promoções É promoções O Sam agora fazendo promoções Explicando o Sam Ele sabe tudo da casa Tá sempre lá Chama, a gente conhece Muita gente do meio do samba Não é isso, Sam? Com certeza Então ele Sam Produções Ele consegue É aí Conseguir trazer Como você falou Gente de renome Inclusive os novos talentos Também Tem o seu espaço Como você falou Tem que dar espaço Pra essa molecada que tá chegando Com certeza O som de vocês é realmente muito bom O pessoal elogiando Então eu vou passar aqui O endereço do Colina Bier Que fica na Padre Celestino Número 197 Bem no centro de Guarulhos Antigo Revivendo Só chegar ali Pelo centro de Guarulhos É na esquina Bem na esquina Na Padre Celestino 197 Tá, facinho de chegar Facinho Você vindo do centro Vindo da Paulo Facine Vindo da Tiradentes Vindo de onde você estiver vindo É fácil de chegar Fácil acesso Ainda mais agora Que mudaram as mãos ali Ficou mais fácil chegar ali Ficou bem melhor Ficou tranquilo ali agora Bem melhor Então não percam Sextas-feiras O samba come solto lá Me convida que eu vou também Bota e-mail Apareço lá Mais que convidado Não é? Tá convidadíssimo Tá? Um beijo pra quem tá nos assistindo Todos os nossos espectadores Comentem Digam que estão gostando Espalhem a notícia Fala gente Tem um programa bom de samba Sempre tem um grupo bom lá Assistam a gente E vão lógico No Colina Bier Depois pra prestigiar Bater palma Porque aqui a gente não vê as palmas Tem gente batendo palma em casa Que eu sei Mas aqui a gente não vê Então aparece lá no Colina E bate palma pra essa molecada aqui Que eles merecem Aparecer lá comentar Eu ouvi vocês lá no Talito News É A gente agradece o molecada Esse bando de marmo O molecada foi muito bom Eu tô tentando Eu também quero entrar Nessa molecada Entendeu? Que moral Tento jogar a idade pra baixo Porque começa a pesar Ah mas aí chama de Robertinho Já tá em casa Ixi Aí já viu Fala aí Robertão Bora pro samba Tem um de vocês aí? Opa Com certeza Vamos fazer uma Vindo o sonho Vindo o sonho é a composição de vocês? É Nossa Nós de Sampaio Acho que todas as composições Você é o escritor da turma? É Eu que né No momento de inspiração lá e tal E você já bola tudo A melodia A música A letra Tudo Sai tudo Numa tacada só Como que é? Ah é Esse processo aí de composição Essa música mesmo Na verdade não era nem pra Pra tá sendo A intenção não era nem Tá musicando essa letra Na verdade Eu escrevi E tal Aí num momento de inspiração Eu peguei o violão Tava tocando em casa E falei assim Tá se encaixando as coisas aqui Fui cantando Falando Aí foi saindo E vamos ver como ficou É Vem Vai lá Bora Lindo sonho Ao vivo aqui na Carlton News Sozinho eu me pego a pensar E me pergunto se tem que ser assim É bem melhor parar do que continuar O nosso caso já chegou ao fim Mas a saudade insiste em atormentar Esse meu coração sofrido Não quero mais sofrer Eu tenho que sonhar E viver um futuro mais lindo Sozinho eu me pego a pensar E me pergunto se tem que ser assim É bem melhor parar do que continuar O nosso caso já chegou ao fim Mas a saudade insiste em atormentar Esse meu coração sofrido Não quero mais sofrer Eu tenho que sonhar E viver um futuro mais lindo Eu quero morrer de amor Esquecer o passado e ter um lindo sonho com você Não 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 deixar o rancor destruir É imensa a dor do partir É ir de ser feliz Outra vez Sozinho eu me pergunto Sozinho eu me pego a pensar E me pergunto se tem que ser assim É bem melhor parar do que continuar O nosso caso já chegou ao fim Mas a saudade Mas a saudade insiste em atormentar O nosso caso já chegou ao fim Lindo sonho com você Lindo sonho Parabéns hein Que olha só É o cara de talento Sozinho eu me pego a pensar É isso aí Ah moleque Olha só Esse cara tem essa voz de locutor de AM Mas na hora de cantar Solta, solta, solta Solta a voz Ah meu Semana passada eu escutei um negócio meio estranho Galera me disseram assim Falou negão Você falando pá Parece negrão Vai cantar o Anderson Silva É por aí Ela tá bom Tá bom Foi ofendido mas tá no lucro Tá certo Lembrando o Rizueto vai tocar amanhã No Colina Beer A partir das 11 da noite Não é isso? Na Padre Celestino 197 A gente espera vocês lá Tem Rizueto, Carrazão e Bem Brasileiro Bem Brasileiro Diretamente de Recife Olha só Imagina a mistura boa Que não vai vir nesse samba aí Não é não? Muito bom o trabalho dos meninos Com certeza Então não percam amanhã Colina Beer Mulher VIP até meia noite Então cheguem cedo Homem paga 10 até meia noite Então aproveita Chegue cedo Curta a balada desde o começo Porque depois mulher paga 10 E homem paga 15 Então aproveita Colina Beer é sempre assim Sempre com promoção Pra você chegar mais cedo Pra você comprar antes Fica mais fácil Tá bom? Lembrando também do show do Nuance Dia 23 de setembro Que os convites antecipados Até sábado agora São mais baratos Se a mulher paga 10 Homem paga 20 Tá? Se você quiser comprar Quiser mais informações Pode ligar no 7839301 O 8449-6415 7839301 E 8449-6415 Maior 77403 E 9449-9615